Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente eu peço que você deixe seu like aqui embaixo e em seguida se inscreva. Você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo, ative o sininho das notificações e por fim deixe o seu comentário. Então, bora pra notícia! O bate-papo entre Paula e a Rede BBB seguiu a todo vapor. O assunto agora foi sobre o príncipe Afaiar de Paula fora da casa. A campeã do BBB falou algumas vezes dele na casa e sem querer entregou o nome do Felizardo. Durante a transmissão ao vivo direto da casa, Paula mandou um recado para o amado e disse Abre aspas, casa comigo, agora eu tenho um dote, três carros e um milhão e meio de reais. Fecha aspas, brincou a vencedora do BBB19. Se questionada sobre o possível interesse por Alain dentro do reality show, Paula negou e disse que deixou para a amiga Hannah. Paula também revelou que gosta de homens morenos e surpreendeu a todos. E não foi só isso, também teve mais. Após Paula se sentar à mesa que serve como tabuleiro de estratégia no quarto do líder e continuar o papo com a Rede BBB, ela relembra a primeira liderança de Hannah. E quando não foram as primeiras a entrar no quarto do líder com ela após saíram no quarto sete desafios. Abre aspas, ela estava lá no topão, éramos nós três. A casa não queria nós três aqui, vamos descer lá e ganhar a liderança. A gente falou, vamos ganhar e comemorar lá dentro, brindando. Foi muito triste. De amizade, foi o momento que mais me doeu. Depois disso, a gente se afastou e eu chorei na última festa, porque eu queria aquela Hannah dos sete desafios aqui comigo. Queria eu, Ari e Hannah, diz ela. Então, pessoal, a gente vai estar sempre trazendo atualizações aqui para vocês. Se inscreve, você que está aqui no canal pela primeira vez, deixa o seu gostei no vídeo. E logo mais, teremos Power Cup Brasil, que a gente vai trazer aqui para vocês com exclusividade também diariamente. Então, fiquem ligados aqui no canal, que a gente não deixa vocês esperando. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!